Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria mostrar o CSGO Polling aqui pra vocês, beleza galera? É um site que, cara, vou ser sincero pra vocês, tem muito preconceito na comunidade porque basicamente a galera, querendo ou não, perde muito ponto fácil aqui mas se você souber jogar aqui por a cabeça, você vai conseguir evoluir bastante eu vou falar pra vocês que eu já caí na mesma merda de perder meus pontos aqui porque, cara, você tem que ser paciente, é um jogo de azar então acaba que você tem um 90% de chance de perder, né? não, 90% não, 50%, sei lá, eu não sei, mano, é um jogo de azar, mano é um jogo de azar, não tem como a gente prever nisso aqui, beleza, guys? você pode ter chance de ganhar e pode ter a chance de perder eu perdi bastante ponto nessa, nessa, no Scratch aqui, que é viciado e galera, lembrando aqui pra vocês, guys, se vocês quiserem ganhar pontos pra postar de graça dentro do CSGO Poly, você pode entrar, eu vou deixar aqui nos comentários fixado pra vocês basicamente vocês colocam DNX CSGO e ativar promo code, beleza, guys? o site é totalmente confiado, tem um domínio até .com se você colocar F12, você vai ver e inspecionar elemento quando você for logar, você vai ver lá que vai estar a Steam tudo certinho o site é super confiável, normalmente fica com 900 pessoas on aqui no site e fora que você pode ganhar várias skins, beleza, galera? várias skins mesmo, várias facas por exemplo aqui, ó, 174 você pode dar o withdraw aqui só com os pontos que você for retirar usando o cupom do DNX, beleza, guys? então você já ganha skins de graça eu fiz um vídeo no canal, se você quiser ver, foi o último vídeo de como ganhar skins grátis eu espero que isso ajude vocês, se ajudar, se inscreva no canal E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês e bom, galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês algumas configurações e também alguns comandos pra aumentar o seu FPS dentro do CSGO, beleza, galera? mas antes eu queria pedir pra caso você não for inscrito aqui no canal tá se inscrevendo, beleza, galera? pra fazer parte da meta de 11 mil inscritos aqui no canal falta muito pouco, então se inscreve aí pra fortalecer, falta muito pouco mesmo e tipo, a taxa de pessoas que assistem o canal aqui não de inscrito e não inscrito é de 95% então é muito baixo 90% das pessoas que assistem não se inscrevem, não sei porquê não sei, eu tento fazer o melhor conteúdo possível e a galera não se inscreve, eu fico meio pá então vamos mudar isso aí, se inscreve no canal deixa o likezão pra fortalecer principalmente, beleza, guys? e é o seguinte, mano, como esses vídeos de FPS sempre tem uma pesquisa aprofundada sempre eu tento procurar informações que possa passar pra vocês de uma maneira mais clara e objetiva é o seguinte, eu desativei todas as minhas opções eu tô no mapa aqui, como vocês podem ver, jogando, né? e eu, deixa eu até colocar um comando é que é o netgraphic, né? front, e você pode colocar um e o seu comando de FPS o netgraphic, né? vai ficar um pouco maior, como vocês podem ver mas basicamente, guys, o que isso tem a ver? é pra vocês verem de uma forma mais agradável o FPS pra mostrar pra vocês algumas opções de vídeo aqui e tentar explicá-la da melhor maneira possível há pouco tempo eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando algumas configurações de vídeos que, tipo, a nova opção do Uber Shader se compensava deixar ativado, desativado e eu mostrei pra galera uma opção que, no caso, era não deixar ativado que deixava, digamos que, estabilizado o FPS e, cara, eu vou ser sincero depois de olhando, depois de jogando eu decidi que a melhor opção é o que eu vou falar aqui agora pra vocês beleza, guys? eu não vou ficar ensinando vocês a como baixar o gráfico porque, guys, o CSGO é o seguinte você não precisa deixar o gráfico muito bonito pra ele deixar o CSGO tá bonito beleza, guys? se você deixar ele aqui no muito baixo hoje o CSGO fez... como eu falei pra vocês o CSGO tá só atualizando, só atualizando e às vezes até complicando de jogar por causa disso, mano porque ele tá só atualizando e pra quem tem PC fraco o CSGO não tá gostando, não mas nós, youtubers de plantões, assim tenta trazer da melhor forma possível pra vocês então se inscreva no canal deixa o likezão, beleza, guys? é o seguinte, galerinha eu vou mostrar pra vocês as opções aqui novas que saíram que é o fluxo de textura é o seguinte, galera o que é fluxo de textura? basicamente, essa opção essa opção é uma opção muito importante porque ela meio que deixa o CSGO mais bonitinho e mais liso, digamos entendeu, galera? tem muita gente que eu vejo ah, não, uma opção nova vou desativar e isso tem, galera isso tem, muitas e as pessoas acham que vai piorar bom, galera como eu falei pra vocês o CSGO tá lançando muitas opções e muitas opções algumas tá abaixando o FPS que no caso foi a situação dos shaders mas essas opções aqui, galera querendo ou não elas ajudam sim aumentar o FPS por quê? porque ela conserta algumas texturas que estão bugadas e acaba deixando o jogo mais liso beleza, galera? depende muito se o seu PC for muito ruim muito ruim não compensa deixar ligado, né? mas é uma opção que se você jogar tipo, pelo menos 60 FPS vai valer a pena você tá deixando ativado beleza? uma opção também, galera que muita gente reclama e às vezes não utiliza que é aumentar o contraste dos jogadores essa opção é muito conhecida e eu já fiz um vídeo também aqui no canal, galera e é o seguinte eu comprovei nesse vídeo do canal que essa opção tira 30 de FPS do seu CSGO beleza, guys? mas eu ia falar por que você ativou ela, então? bom, galera ela é uma opção que depende da pessoa se a pessoa tem um PC bom ela acaba que pode deixar essa opção por quê? porque essa é uma opção que ajuda as pessoas a evoluir dentro do CSGO porque basicamente o personagem o agente do CSGO ele fica mais gordo fica mais fácil de acertar o personagem quando isso aqui estiver ligado essa opção estiver ligado, né? e beleza, galera você pode deixar ligado renderização multinuclear é uma opção que basicamente é muito importante você não pode desativar independente PC independente pessoa porque essa opção é uma opção que é clara, galera multinuclear é basicamente já fala essa opção, galera basicamente deixa seu processador focar ao máximo no CSGO beleza, guys? tem uma outra opção aqui, galera que eu queria comentar com vocês também que é essa opção do antesserrilhado FXAA ela tem o mesmo trabalho do fluxo de texturas, galera é uma opção que, cara eu vou falar pra vocês que compensa deixar ela ativada por quê? porque basicamente ela é a mesma coisa ela conserta os erros de textura e deixa o FPS bonitão o FPS bonito ou não o jogo mais liso então isso depende muito se você jogar com FPS muito baixo não utiliza mas se você jogar com FPS 60 já vale a pena você utilizar essa opção beleza, guys? então vamos pra última opção que é o Ubershader basicamente, galera essa opção você tem que deixar ela no automático beleza? porque no automático já fala aqui que é pra deixar ativado então aí no seu PC também vai saber se é automático melhor desligado ou ativado bom, galera basicamente essa opção é uma correção de shaders tem muitas coisas que eu vou falar pra vocês e ela reduz pra alguns usuários mas aumenta pra outros então, guys essa aqui é a melhor configuração de vídeo atualmente beleza? eu vou parar de enrolar vocês pra me mostrar o comando pra você ver que eu tô com 420 FPS agora eu tava batendo 390 a 400 então só pra vocês verem que já aumentou um pouquinho o FPS e não é que aumenta, galera porque não tem nem como aumentar mais que isso de FPS, né, guys? é o seguinte, manos eu vou mostrar pra vocês uma opção um comando que eu testei aqui no meu CS e vi que tem jeito porque tem muita gente, galera que utiliza bom, galera já entrei aqui dentro do CSGO no mapa do CSGO, né? e é o seguinte, galera pra quem não sabe o CSGO quando você joga com seus amigos no servidor privado ele, querendo ou não ele é complicado porque se for você que estiver hosteando acaba que ele vai puxar muito do desempenho do seu computador, né? e, galera eu tenho um comandinho aqui que ele remove todas as sombras do CSGO tá vendo isso aqui, ó? isso aqui é uma sombra né? isso aqui é uma sombra isso aqui tudo chega a ser uma sombra beleza, guys? tudo dentro do CSGO hoje tem uma sombrinha nem que seja uma coisa boba mas, querendo ou não tem uma sombra, né? e acaba, querendo ou não pesando um pouco o seu CSGO e acredito que esse comando vai ajudar vocês a jogar um servidor privado com seus amigos beleza, galera? e é o seguinte, guys é só pra esclarecer qualquer dúvida de vocês aqui antes de tentar usar esse comando, né? ele não funciona esse comando no matchmaking no MM nem na GC nem em servidores privados ele só servidores privados sim mas não em servidores da comunidade ele não funciona beleza, guys? esse comando é pra você que tá jogando um mix por exemplo beleza? pra aumentar um pouco do seu FPS basicamente e, tipo diminuir um pouco das travadas que pode dar dentro do seu CSGO beleza, guys? eu nunca testei esse comando é a primeira vez que eu vou testar esse comando aqui e vai ser com vocês né? e o que você tem que fazer pra utilizar ele? por que que você vai tá por que que você precisa de tá jogando no servidor privado pra tá ativando esse comando? basicamente, galera você precisa do sv underline shits1 ativado beleza, galera? mas aí você vai ter que explicar pra galera que também esse é só um comando que você vai pôr que vai ser um comando de sombra se eles quiserem pôr você manda o vídeo aqui do canal que eu vou tá falando também beleza, guys? e depois disso vocês vão abrir o console novamente vai dar um match underline full brightness aí vai ter o zero né? e vai ter o 1 o 1, galera é pra ativar e o 0 é pra desativar eu vou ativar ele aqui com vocês agora e olha só como que o meu csgo ficou, galera olha só mano até o meu jeito de olhar pro csgo mudou, guys tipo, mano sério cara mano, não tenho o que falar, véi não tenho o que falar, mano não tenho olha como é que o csgo ficou, véi mano o fps tá muito mais estável né, guys mano, não tem nossa senhora velho olha isso, mano olha só como que o csgo tá, guys não tem cara eu não tenho o que falar, mano eu não tenho o que falar eu sou simplesmente véi pra você acertar um hs num cara por exemplo assim, mano eu acho que vai ficar ou parece outro mapa, mano parece outro mapa não sei se é brisa da minha cabeça mas parece outro mapa parece que a iluminação mano o csgo eu deveria colocar essa iluminação dentro do cs, véi que gostoso essa iluminação, mano de ver, assim eu não sei se vocês estão conseguindo sentir o que eu tô sentindo aqui mas, mano é muito boa essa iluminação, véi e ela aumenta fps pra melhorar mais ainda fiquei com 300 350 de fps em algumas áreas do mapa se tem áreas do meio por exemplo eu pego 200 mas, 300 fps assim quase garantido 370 fps batemos aqui e, guys é isso aí, mano espero que vocês utilizem esse comando de uma forma justa, né porque, querendo ou não vocês vão estar tendo acesso ao comando servem cheats 1 então, né tente fazer da melhor forma possível beleza, guys eu espero mesmo que isso tenha te ajudado se isso te ajudou um pouquinho só deixa um like se inscreva no canal eu sempre posto vídeos de como aumentar fps no CSGO aqui dentro do canal então, se inscreve pra não perder utilize o cupom do DNX lá no CSGO para apoiar o canal eu vou ficando por aqui um grande abraço valeu falou falou Legenda Adriana Zanotto